Opa! Obrigado! Você comprou um bolo pra mim, é? Sim! Nossa, mas que bolo legal, meu! Eu tô fazendo quantos anos, Pedinho? É, quantos anos? Ah! Aqui, olha, eu vou contar, tá bom? Você vai contar? Sim, olha! Quantos anos? Um, dois, três, fico olhando pra baixo, tá bom? Ah, dois anos! Dois, dois, seis, quatro, cinco, seis! Seis, seis, seis anos? Ô, Pedinho, mas eu tenho só três! Eu tenho três anos, eu vou fazer seis, mas o três a gente não pula pro quatro? Aqui! Ô, Jandinho! Oi! É porque eu não tenho vela por quatro anos! Ah, então é por isso que eu tô fazendo seis! Ah, você me enganou, né? É, tudo bem! Você vai cantar parabéns pra mim? Vou! Então vamos! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Mesa da sua querida! Pode soprar, Lia? Pode soprar! Pode soprar! Pode soprar! Eu vou te ajudar! Tá bom, vai! Um, dois, três, hein? Ô, Mãe! Parabéns pra mim! Você quer mais um presente agora? Eu quero! Qual que é o meu presente? O presente é gigante! Gigante! Cadê? Tá bom! É sugalho! Ahn? Não tô vendo nada! Não! Cadê meu presente? Tá aí que já vai! Anda rápido! Eu tô curiosa! Um, dois, dois, um e já! Nossa! Olha a pista da Hot Wheels! Que legal! E olha que tem também! Que tem também! O que é isso? Ô, Pedrinho! Eu tô doido pra comer bolo! Vai comer bolo! Vamos! Então tá bom! Vai, Camilirinha! Eu tô de... Me deu um presente! Eu gosto de deixar ele aqui! Pode! Pode deixar aí! Você vai? Oba! Um picado, Pedrinho! Dá um beijo, Mambate! É! Dá um beijo! Tá, Tchô? Uhum! Vai, rápido! Eu tenho um bocão! Eu tenho! Você é bigodão! Não quer beijo na boca, não! Não quer beijo na boca, não! Dá, dá, vai! Dá! Dá, ele tá fazendo alguém, não? Dá, não! Não me dá! Aê, meu amiguinho! E pra aqui! E agora, pro café! Bom! Tchau, galerinha! Uhul! Fui!